Olá pessoal, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim. Olha, vocês vão assistir agora um vídeo todo exclusivo de quem? Da Juju! Aniversário da Mariana, no parquinho, no cabeleireiro, né? A Juju foi no cabeleireiro, teve um dia de princesa, eu gravei tudo pra vocês, tá bom? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixe bastante like aí pra mim que eu vou fazer sempre, ok? E fica com o vídeo da Jujuinha, fica com o vídeo da Juzuminha! Você tem que acelerar, pisar o dedo aqui embaixo, ó, tá pra trás. Relaxa, pode relaxar, faz assim. . . O que é isso? 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 O que é isso?